Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o Alcococraft que trouxe mais vídeo E seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente Na nossa série de hardcore, né? Episódio 3 aqui, galera, e meu Deus do céu, eu vou matar esse homem Porque tá acontecendo um apocalipse zumbi aqui, galera Meu Deus, não vai matar os villagers não, seu desgraçado Calma aí galera, nossa velho Ali embaixo tá iluminado que eu coloquei as tochas Nossa velho, não, você não vai pegar o village Você não vai pegar, você não vai pegar o village O village é meu amigo Seu desgraçado, aranha galera, meu Deus Aranha andropolinha, dá pra gente fazer arco Meu Deus, beleza galera Conseguimos salvar alguns zumbis aqui, né? Alguns zumbis não, alguns village, pra falar a verdade E é isso galera, bora eu chamar até esse zumbi aqui, né? Beleza Na verdade eu não tinha conseguido salvar todos não, galera Alguns viraram zumbi também, né? Eu tive que matar E foi isso Sai perto de mim, creeper Nossa velho, dá o medo desses creepers, galera E galera, eu andei pesquisando também E eu descobri que mesmo se a gente tiver Full Iron, velho O creeper Se o creeper explodir atrás da gente Ou do nosso lado, galera, bem pertinho Ele ainda mata nós, velho Caraca, mano Então a gente vai ter que ter muito cuidado, galera E a gente vai ter que achar a madura de diamante também, né? Pra ficar um pouco mais protegido Porque a madura de diamante não consegue matar Assim no hit não, mano Mas agora se vir outro por trás, ferrou Enfim, já vamos fazer o nosso peitoral aqui, galera De boa, né? Beleza Vamos vestir já Vou fazer a nossa calça também Capacete Beleza Nossa velho, ainda Falta mais ferro, galera Vou pegar aqui nossa fornalha, beleza? Fazer, fazer a bota Beleza, mano Conseguimos fazer a bota Agora falta terminar de cruzinhar, galera Vamos fazer o nosso capacete Mas enquanto isso, eu vou fazer no seguinte Eu vou pegar essa plantação aqui, ó Que eu vou levar comigo Porque eu não vou ficar aqui nessa vila muito tempo, galera Porque, sei lá, velho Eu preciso Eu preciso andar pelo mapa, né? Pra poder achar Enderman Pra poder matar eles de boa Pra pegar o olho do fim, né? E é isso aí, mano Vamos pegar mais coisa aqui Beleza, cuidado Nossa, velho Tem mais esqueleto aqui, galera Vou matar esqueleto pra poder dominar os lobos, né? Beleza, mano Nossa, velho Beleza, matei Agora eu vou matar esse outro aqui, galera De boa Beleza, Creeper Creeper Nossa, velho Caraca, galera Que doido, velho Eu achei que não ia explodir, não, galera Deixa eu pegar esses ossos aqui Essa flash, né? Beleza, mano Deixa eu matar esse esqueleto aqui com chapéu também, né? Olha lá o esqueleto Beleza Nossa, velho Tomou um combo, meu filho Tomou um combo lindo Agora eu vou continuar rodeando aqui, mano Pra ver se eu acho mais esqueleto Pra poder matar ele de boa E aqui não spawn ainda, meu velho Caraca, mano Devia eu spawnar, velho Nossa Caraca Meu Deus Tá vendo, galera É muito perigoso, velho Caraca Veio outro Creeper por trás de mim Explodiu, galera Sorte que eu tinha andado, velho Nossa, mano Eu poderia ter morrido E o fim da série poderia ser agora, mano Mas enfim Já que não foi, né? E olha A gente conseguiu um arco de um esqueleto, né? O esqueleto deve ter morrido E me deu Foi isso aí, galera Agora eu vou voltar lá na nossa casinha Pra ver se as coisas já cozinhou E é isso, né, galera Tem que fazer outra espada também, né? Porque minha espada quebrou Vou fazer uma espada de ferro Beleza Vou matar os zumbiantes Nossa, que combo, meu filho Que isso Que doido, velho Joguei os zumbi longe, galera Mas enfim Vamos entrar aqui Agora a gente vem aqui na nossa parada Não quero trocar nada contigo, não, rapaz Sai, village Village Sai daí, cara Nossa, velho Sai da frente, cara Sai daqui Beleza Consegui pegar aqui, galera O village tava me atrapalhando A gente tem que fazer o capacete, né? Beleza Capacete Agora a gente vem aqui Fazer a nossa espada Não, acho que eu vou fazer logo Uma picareta, galera A gente faz a nossa picareta Beleza Agora a gente precisa fazer mais stick Boa A gente vem aqui Fazer a nossa espada E é isso, mano A gente já tá equipado já, né? Equipadaço Nossa, velho Não fiz a espada, galera Meu Deus Calma aí Beleza Consegui, galera Beleza A gente conseguiu Fazer nossas coisas, né? Agora a gente tá Bem mais protegido, galera E é isso, né, mano Nossa, velho Meu inventário tá começando a ficar cheio E isso não é muito bom, galera Já tem um monte de zumbi aqui Já vou matar a gente de boa aqui já Sai, seus desgraçados Sai, miserável Beleza E é isso, né, galera Acho que a gente já tem tudo O que a gente precisa, né? Eu acho que eu só vou esperar Só esses iron derreter aqui Pra eu poder levar comigo E é isso, galera Eu vou continuar a minha jornada, né? Atrás de Enderman Nossa, velho Olha pra aquele zumbi que tá acontecendo ali, galera Meu Deus do céu Olha a bruxa aqui, velho Meu Deus, velho Meu Deus Morre Morre Meu Deus do céu Caraca, galera Olha o tanto de zumbi que tem aqui, velho Nossa, tá tudo lá atrás dos villagers, galera Meu Deus Ah, velho Acho que eles conseguiram pegar, galera O village Nossa, velho Olha o tanto de zumbi que tem aqui, galera Dentro do poço Meu Deus Caraca, esses villagers vão morrer rapidinho, mano Esse village são meio burro Você devia estar lá dentro de casa, seu burro Pô Assim eles vão te matar rápido Mas enfim Vem cá, velho Não corre de mim, não, cara Calma aí, galera Ele pode trocar Silk Touch Não, Silk Touch não é muito bom, galera Se ele troca 16 esmeraldas E um livro Caraca, é caro, hein, parceiro Nossa, as coisas estão a cara aí com você, hein Mas enfim Vamos pegar as coisas aqui Vou fazer bastante pãozinho E eu vou matar esses esqueletos aqui também Beleza, matei Beleza, 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 beleza Morre Caraca Reaper, sai, Reaper Sai, Reaper Sai Reaper, sai Beleza, matei Beleza, galera Agora eu vou pegar mais ovelha, né Pra pegar mais carne E eu vou tentar matar o máximo de esqueleto possível, galera Pra poder pegar os osso dele, né Porque já tá amanhecendo E ele vai começar a morrer por causa do sol Beleza, matei Agora eu vou matar o outro que tá aqui, né Que eu vi Ah, cadê o outro que tava aqui Nossa, velho Eles tão desaparecendo, galera Vou tentar pegar aquele ali, hein Tá bem lá em cima Antes que ele desapareça também, né Com o sol Ah lá, já tá sendo queimado já, velho Nossa, mano Tentar matar ele, galera Antes de... Beleza, matei Beleza, galera Eu consegui 10 osso aqui Será que dá pra gente... Pra gente dominar algum bicho, velho Algum lobo Não sei, mano Vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra nossa casinha pela última vez E eu vou pegar os ferros que tem lá E eu já tenho bastante comida também, né, galera Na verdade eu vou pegar mais aqui Tá ligado? Depois eu vou fazer os pãozinhos Nossa, velho Beleza, galera Eu acho que eu peguei o suficiente, né Agora a gente volta aqui E pega tudo a separada, galera E é isso, né, mano Agora eu vou colocar algumas carnes aqui pra cozinhar Vou fazer uns pãozinhos aqui pra nós também Beleza Os trigo eu posso usar todos porque A coisa mais fácil é achar a semente, galera Só a gente quebrou nos matinhos, né E é isso Beleza Acho que já tá bom Conseguimos fazer bastante pão aqui, galera Conseguimos fazer 13 pão, né Isso já é muito bom E é isso, né, galera Nossa, velho Achei que a carninha tá cozinhando, galera Caraca Dei molinha agora, velho Ainda tinha um ferro ali Mas enfim Vamos pegar nossas coisas aqui Beleza, galera Já pega as coisas daqui, né Ah, na verdade Eu tinha deixado carne cozinhando já Enfim, galera Acho que eu vou meter o pé daqui Valeu, village Obrigado pela moradia Agora eu vou meter o pé Se são fera, ia nós Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra aquela floresta, galera Pra tentar achar os lobos, né Pra poder dominar eles Porque os lobos ajudam pra caramba a gente, galera À noite, assim Quando aparece muito mob, tá ligado Eles vão atacando E é isso, mano Agora é só achar os lobos, né De boa Vou voltar por aqui Porque foi por aqui que eu vim, galera Naquele outro episódio E é isso, né Beleza Se estiverem curtindo já Vai deixando o like aí, tá, galera Inscreva no canal se ainda não for inscrito Que ajuda demais, tá E é isso, mano Estamos juntos Deixa eu descer por aqui Beleza Nossa, velho Tem uma lava aqui, galera Será que... Acho que só tem o balde, velho Acho que eu vou fazer o seguinte, galera Acho que eu vou fazer um balde aqui Pra poder pegar essa lava de boa, né Beleza Vou fazer uma crafting table Que eu esqueci a minha lá Vou pegar aqui, ó Colocar aqui Beleza E eu vou fazer um balde Pra pegar essa lava, galera Porque a lava Futuramente dá pra gente fazer um portal Deixa de parada assim, tá ligado E é isso, mano Vou pegar essa lava Beleza Peguei E... E vai ser até bom, galera Que eu vou poder fazer o portal do Nether Mais rápido Pra poder... Pra gente poder ir pro Nether, né Que eu... Que eu não sei se vocês sabem Mas eu consigo fazer É... O portal do Nether É sempre quarenta de diamante, galera Pra quem não sabe Eu vou... Vou fazer depois Aí vocês vão ver como é que é Calma aí Deixa eu... Pegar a parada que eu dropei Acho que eu não vou precisar disso Agora eu continuo voltando, galera Beleza, galera Infelizmente eu ainda não consegui achar, galera Aquele bioma, velho Que tinha... Aqueles lobos, né Na real, acho que já me perdi Mas enfim, mano Eu acho que... Olha só, galera Que legal, velho Caraca, tem um bioma de neve aqui, galera Nossa, velho Eu vou apelhar as cabeças de abóbora aqui, galera Que o abc de abóbora pode ajudar a gente depois Beleza E é isso, mano Agora vamos pra aquele bioma ali, galera Eu gosto desse bioma de neve porque... Porque geralmente Nesse bioma tem bastante cavernas Essas paradas sim, galera Nossa, dá nevando mesmo Olha só que doido, mano Mas enfim Ali atrás tava chovendo Então agora eu vou aumentar de novo o som aqui do Minecraft Pra você poder ouvir as paradas que acontecer, né E é isso aí, mano Vamos subir aqui de boa Beleza Galera, eu acho que eu vou... Calma aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui, velho Se tem alguma coisa de legal, galera Caraca, velho Olha a montanha, galera Nossa, velho Que doido Caraca, galera Acho que a gente pode fazer a nossa casa aqui em algum lugar, velho Olha só, galera Olha só que doido, velho Essas montanhas Eu gosto dessas montanhas assim, galera Na neve, velho Caraca, essa montanha parece ser gigante, mano Bora chegar um pouco mais perto Pra dar mais uma olhada Nossa, será que ali é uma caverna mesmo, mano? Eu acho que eu vou pra ali, velho Eu acho que eu vou pra lá, galera Eu sou meio curioso Quero ver o que tem aqui O que tá rolando aqui, parceiro O que tá acontecendo aqui, parceiro Deixa eu vir por aqui, mano Deixa eu descer aqui Vou tentar subir aqui Ah, tá chovendo aqui, galera Caraca, mano Eu acho que vai ficar muito alto aí pra vocês Calma aí Continuar subindo aqui Nossa, velho Vai continuar chovendo Então eu vou diminuir o som, galera Pra não sair muito alto na gravação, né Beleza, galera Nossa, pelo menos a gente tem um lugar aqui pra se abrigar da chuva, né Aqui tem uma vaquinha Eu já tô com fome já Nossa, velho Na real eu preciso cozinhar mais, galera Minha comida Tem que fazer Na verdade eu vou ter que pegar mais que o Blastone Pra poder fazer a fornalha, né Pra poder cozinhar o resto das minhas comidas Beleza Aí eu venho aqui Pego essa crafting table Coloco ela aqui Venho aqui e faço uma fornalha de boa Beleza Coloco a fornalha aqui Aí eu já venho e coloco minhas comidas pra cozinhar E é isso, galera Pô, velho Só tem três carninhas, velho Preciso de mais carne Essa vaquinha, galera Essa vaquinha pode dar carne pra gente Mentira Eu vou matar essa vaquinha, não Mas, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado desse episódio, galera Finalmente a gente conseguiu sair daquela Vila lá, né Agora a gente tá A caça de Enderman E de diamante também, né, galera Eu vou Se eu achar alguma caverna bem funda Eu vou Vou tentar me tocar dentro dela Pra Poder achar diamante Outros minérios, né E tal Pra gente poder Se equipar, né Pra quando a gente achar um Enderman A gente ia pegar as Enderpeel E E Ir lá pro Nether também, né E Pra pegar A parada do Blazer, né Pra juntar com a Enderpeel E A gente conseguir achar o portal do fim, né E é isso aí, galera Se gostaram desse vídeo Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui E